O que começar a comer de manhã para emagrecer? Olá, meu nome é Alexandre Coutinho, eu sou fundador do portal Saudável Já e também do método de emagrecimento saudável já. E hoje eu quero falar justamente sobre a primeira refeição do dia. Basicamente uma dica. Claro que todo o processo de emagrecimento está intimamente ligado com o controle, principalmente da sua insulina e de todos os hormônios que fazem com que você emagreça. Mas hoje, vamos falar sobre o café da manhã, né? Se você consegue ter alimentos que têm baixo impacto na sua insulina, como as proteínas, por exemplo, você vai ter muito mais saciedade, tá certo? Significa que você não vai passar fome e também vai conseguir estabilizar a sua insulina. Para isso, eu vou te falar praticamente da dica do que eu como todos os dias de manhã, né? E que tem me ajudado como parte da minha nutrição. Que são exatamente os ovos, né? E também bacon. E antes que você fique aí pensando que, olha, ovos e bacon, seu colesterol deve estar uma porcaria, deve estar complicado. Existem muitas outras fontes de proteínas em carnes, peixes e diversos outros lugares, shakes de proteína e muitas opções. Mas eu quero falar do que eu mais consumo, que é o ovo e o bacon de manhã, feito principalmente com uma gordura boa como um óleo de coco, por exemplo, até uma banha de porco. Então, por mais contraintuitivo que seja, ele é bastante proteico, né? Tem gorduras boas também e ajudam, auxiliam para que a gente tenha baixo impacto na nossa insulina, tá bom? Então essa foi realmente a dica de hoje. Eu quero só ressaltar para você, antes que alguém fique aí, nossa, mas e o colesterol dele? O meu colesterol vai explodir, vai ficar alto? Olha, realmente hoje a ciência já mostrou que essa questão do colesterol e o ovo não tem nada a ver uma coisa ligando com a outra, tá? E se você ainda não conhece a minha história de vida, eu perdi 32 quilos, sendo 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos depois de 6 meses, né? E atualmente 32 quilos e continuo emagrecendo, né? E a gente procura ajudar a maior parte das pessoas com vídeos como esse, com dicas gratuitas e também com um método saudável já, que é um método para os nossos alunos que estão junto com a gente, né? Na família saudável já. Então se você curtiu essa dica, esse vídeo de hoje e quer que eu faça mais vídeos como esse, deixa a sua curtida aqui no canal e principalmente eu gostaria que você me falasse aqui nos comentários o que que você anda comendo no seu café da manhã. E se você começar a experimentar essa dica, que tipo de resultado você já teve? Comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha e se você ainda não se inscreveu no canal e quer receber vídeos sobre alimentação, nutrição, né? Atividades que ajudam no seu emagrecimento, é só você se inscrever. Se você também quer baixar o nosso e-book, eu tenho um presente para você. Os top 7 sucos exterminadores de gordura. São os meus 7 prediletos e eu também falo nesse e-book um pouquinho sobre como é que funciona o detox, o que que ele pode ajudar você a ter mais energia à disposição e emagrecer. Basta você clicar em algum link que pode estar aparecendo aqui no vídeo ou mesmo na descrição dele, tá bom? E você baixa completamente gratuito deixando o seu e-mail lá e eu mando o link para você desse e-book. Então, beijo no coração e até a próxima dica. Bom dia, família saudável já! Carboidratos, quais são os bons carboidratos que ajudam você a emagrecer? Bom dia, família saudável já! Bom dia, família saudável já! Bom dia, família saudável já!